Continuando, agora o livro de Jonas, o profeta Jonas. Quem foi Jonas na Bíblia? Jonas foi um profeta que Deus enviou à cidade de Nínive para pregar. Jonas tentou fugir de sua missão, mas depois de ser engolido por um grande peixe, ele foi para Nínive e o povo da cidade se arrependeu de seus pecados. Jonas queria que Nínive fosse destruída, mas Deus mostrou compaixão. Jonas e o grande peixe Jonas era um profeta conhecido em Israel. Ele era de um lugar na Galiléia chamado Gad, Efer, e profetizou sobre as vitórias militares do rei Jereboão II, 2 Reis 14, 25. Um dia, Deus mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive, a capital da Síria. Deus tinha visto a maldade de Nínive e estava a ponto de destruir a cidade. Jonas deveria avisar o povo sobre a destruição vindoura. A Síria era um império inimigo que ameaçava o país de Israel. Seu povo era violento e cruel e não adorava a Deus. Jonas não quis ir para Nínive. Ele queria ver a cidade destruída. Por isso, ele embarcou em um navio que ia para Tarsis, na direção contrária a Nínive. Jonas 1, 3. No mar, Deus enviou uma grande tempestade que ameaçava afundar o barco. Enquanto os marinheiros faziam tudo para se salvar e oravam seus deuses, Jonas dormia no porão. O capitão acordou Jonas e todos lançaram sortes para descobrir quem era a culpa da tempestade. As sortes caíram sobre Jonas e ele explicou que estava fugindo de Deus. Jonas 1, de 9 a 10. A tempestade não se acalmava, por isso, os marinheiros fizeram o que Jonas sugeriu e o atiraram ao mar. Logo, o mar se aquietou e os marinheiros adoraram a Deus. Jonas 1, de 14 a 16. Jonas se afundou, mas Deus mandou um grande peixe que o engoliu. Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Jonas e Nínive. Dentro do peixe, Jonas orou a Deus com arrependimento e fé. Quando o peixe vomitou Jonas na praia, ele obedeceu a Deus e foi para Nínive. Durante um dia, Jonas percorreu Nínive e proclamou que dentro de quarenta dias a cidade seria destruída. O povo creu em Deus e se arrependeu. Jonas 3, de 5 a 6. O rei proclamou um jejum e todos abandonaram seus maus caminhos, se vestindo de luto e clamando a Deus por perdão. Deus viu isso e decidiu não destruir Nínive. Quando Jonas viu que Deus não tinha destruído Nínive, como tem avisado, ele ficou muito aborrecido. Ele se queixou a Deus por não ter castigado o povo de Nínive e pediu para morrer. Jonas 4, de 2 a 4. Jonas saiu da cidade e ficou sentado para ver o que iria acontecer. Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, que ficou muito feliz com a planta. Mas no dia seguinte, Deus matou a planta e Jonas ficou com muito calor. Aborrecido, Jonas pediu novamente para morrer. Então Deus mostrou a Jonas que ele estava sentindo pena de uma planta, mas não das 120 mil pessoas de Nínive. Jonas 4, de 10 a 11. Deus terminou com uma pergunta. Será que ele não deveria ter pena de todas as pessoas desta cidade? Vou aproveitar e ler aqui para vocês o que é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é uma profecia sobre Jesus. Assim como Jonas ficou três dias dentro do grande peixe, mas depois saiu, Jesus ficou morto três dias, mas depois ressuscitou. O sinal de Jonas é uma chamada ao arrependimento e a crer em Jesus. Um dia, quando Jesus estava ensinando o povo, alguns fariseus e mestres da lei, que não criam nele, pediram para ele fazer um sinal miraculoso. Mas Jesus já tinha realizado muitos milagres e eles ainda não acreditavam nele. Eles não queriam acreditar, apenas queriam testar Jesus a ver e ver o milagre. E por isso, Jesus lhes disse que apenas lhe daria o sinal de Jonas. Mateus 12, 39. Nesse momento, Jesus profetizou sobre seu destino. Jonas ficou três dias e três noites dentro da barriga de um grande peixe. Da mesma forma, Jesus ficaria três dias e três noites na terra. Depois que saiu da barriga do peixe, Jonas pregou em Nínive e o povo dessa cidade se arrependeu de seus pecados. Agora tinha chegado Jesus, que era maior que Jonas. Mateus 12, 40, 41. Quem não se arrependesse com a pregação de Jesus, seria condenado no juízo final. O povo de Nínive fez a escolha certa, né? Então, nós precisamos também fazer a escolha certa. O sinal de Jonas e a ressurreição de Jesus. Quando Jonas foi engolido pelo grande peixe no meio do mar, ele não deveria ter sobrevivido. Seus três dias dentro do peixe era como se ele estivesse morto. Mas nesse tempo, Jonas orou com esperança em Deus. Crendo que ele seria libertado de sua sepultura, entre aspas, né? Jonas 2, de 6 a 7. Depois, Deus mandou o peixe vomitar Jonas em terra firme e ele sobreviveu. Jesus sabia que ele tinha que passar por uma experiência parecida com Jonas. Mas dessa vez, ele iria mesmo morrer e ser sepultado. Jesus profetizou que iria morrer e ressuscitar três dias depois. Esse seria o sinal definitivo que era o salvador do mundo, o Messias prometido. O povo de Nínive creu na pregação de um profeta que sobreviveu dentro de um peixe por três dias. Esse foi um grande milagre que confirmou que Deus estava com Jonas. Os fariseus e mestres da lei não acreditavam em Jesus, apesar de todos os milagres que ele fazia. Lucas 11, 32. Com o sinal de Jonas, Jesus estava avisando contra a incredulidade. Quando sua profecia sobre sua morte e ressurreição se cumprisse, já não haveria desculpa para não crer nele. Assim como o povo de Nínive apenas obteve salvação quando creu na mensagem de Jonas e se arrependeu, apenas quem crê em Jesus e se arrepende será salvo da condenação. João 3, 17 a 18.